O crime aconteceu no povoado de Volta Grande, distrito de Patrocínio, zona rural de Caratinga, no dia 6 de setembro de 2018. Joseli Mota Pereira, de 42 anos, matou a companheira, Denise Silva, também de 42 anos, com golpes de machado. Joseli foi preso no mesmo dia. Ele tinha cinco filhos com a vítima. O autor do feminicídio já tinha passagens por furtos e algumas ocorrências de lesão corporal contra a vítima, Denise. O julgamento está ocorrendo nesta terça-feira, no Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Faris Souza. A defesa está sendo feita pelo advogado Max Capela, que foi nomeado pela Justiça. O Ministério Público está representado pelo promotor de Justiça, Marcelo Dias Martins. Joseli está sendo julgado pelo homicídio quadruplamente qualificado contra sua companheira. As qualificadoras, no caso, são o meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil e o feminicídio. A defesa espera derrubar as qualificadoras durante a sustentação no plenário do júri.